Seja muito bem vindo meus amigos Hoje eu vou começar pedindo que você pare tudo o que você estiver fazendo E coloque realmente a mão no seu coração Silencie seus pensamentos e se pergunte Como está a minha vida com Deus? Como eu estou me sentindo agora? Talvez você tenha acabado de responder Eu não consigo perceber nada padre Não sinto nenhuma mudança Não sinto o amor de Deus na minha vida Saiba muitas vezes Que o porquê de não sentir as diferenças em sua vida Pode estar na importância que você dá a cada um O que você precisa realmente é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar Isto é, colocar tudo e todas e todos Nas mãos poderosas do Senhor Com toda a confiança Não é a vida com Deus que tem atrativos Mas sim o sentido que damos a ela Você reclama de que não é amado Não é aceito Não é compreendido Será que é porque você não dá chances para isso acontecer? Será que é porque você não se dá chance de viver os ensinamentos de Jesus Cristo? Nunca se esqueça Deus não vai mudar a sua vida Se você não mudar primeiro O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço do Padre Alessandro E até amanhã se Deus quiser